E aí pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo aí, tocando de ouvido na igreja. O vídeo tá top, tá? Tocando contrabaixo, dessa vez o contrabaixo de 5 cordas, então assiste aí até o final. Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link na descrição e no comentário fixado. Depois desse vídeo você clica lá, me chama que eu vou te explicar tudo sobre como tocar de ouvido, como desbloquear seu ouvido musical em menos de 30 dias. E não só isso, como tocar guitarra, violão ou contrabaixo do zero avançado. Me chama lá que eu vou te ajudar em ritmo, de groove, de harmonização. Vamos pro vídeo aí, o vídeo tá top. Se inscreve no canal, aqui é Jonathan Guitarra, todo dia tem vídeo de 12 horas. Então é que se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário da cidade que você tá assistindo se você tá curtindo essa série, tocando de ouvido na igreja. O ano que está? 115. Eu quero trabalhar pra o meu senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar, e ocupar teu peito, e na vida do senhor Quero eu cantar e orar, e ocupar teu peito, e na vida do senhor Quero eu cantar e orar, e opar teu peito, e na vida do senhor Quer�猛 Amém. 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 O ânus mais me engana A vida não há barreira, para deter esse povo A vida não há barreira, para deter esse povo O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico O anjo sai da barreira, que o preto e o gelo é o histórico Pra você que chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Quem quiser saber como são minhas aulas tem um link na descrição e no comentário fixado Corre lá, me chama que eu vou te ajudar, você tá desbloqueando seu ouvido musical E não só isso, como harmonia, improvisação, groove, tudo que você precisar pra você tá tocando de alto nível aí Então me chama lá que eu vou tá te ajudando da melhor forma Tamo junto aqui, todo dia tem vídeo 12 horas, fica ligado